A Prefeitura de Quirinópolis vem executando um trabalho de encher os olhos da comunidade. É o Projeto Social Jovem do Futuro, que além de atuar na prevenção ao uso de drogas, vem auxiliando no desenvolvimento das nossas crianças. Pra mim foi assim maravilhoso ele começar a participar aqui, ele ama a aula de Karatê, faz natação também. Era os meninos que não escutavam as mães, os pais, graças a Deus depois que eles começaram a frequentar o Projeto Jovem do Futuro, graças a Deus mudou bastante. Ele era muito tímido, ele perdeu bastante a timidez, é ótimo. É um projeto muito bom. Se não fosse o Projeto Social Jovem do Futuro, ele não poderia estar fazendo, porque assim, eu ganho pouco, não daria pra me pagar aulas pra ele como ele gosta. Prefeitura de Quirinópolis. A gente cuida, a gente faz.